Pessoal, começa esse vídeo com uma ótima notícia. Finalmente, nós conseguimos finalizar a primeira versão do livro. Ele já foi entregue para a editora e agora nós vamos fazer pequenos ajustes, correções de português, vamos adicionar alguns tópicos que porventura podem ter ficado faltando e já está praticamente pronto, agora é só fazer esses ajustes e dar esse acabamento. E como nós estamos no YouTube, eu interajo com vocês aqui no YouTube, eu também gostaria de trazer essa interação para o livro. Vamos ser inovadores, vamos pensar fora da caixa, como dizem os empreendedores. Então deixem aqui nos comentários perguntas referentes a Bolsonaro que vocês gostariam que eu abordasse no livro. E aí o que vai acontecer? Eu estou pensando, junto com a editora, em separar uma sessão para responder esses comentários de vocês, alguns, né? Então mandem bons comentários que aí nós iremos fazer essa sessão de respostas para vocês no livro. Vai ficar muito legal. Também gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem esse vídeo, trouxessem mais agentes de mudança para o canal, porque esse livro só foi possível graças à interação de todos vocês. Vocês sabem muito bem disso. Talvez hoje à noite a gente faça uma live aqui no canal, então fiquem ligados lá no meu Twitter, arroba profilé oficial, que eu trarei mais detalhes para vocês, tá bom? Então muito obrigado à contribuição de todos vocês com o livro e mandem perguntas aqui nos comentários. E o que eu gostaria de falar hoje é que saiu uma transcrição da Advocacia Geral da União, da AGU, sobre aquele famoso e fatídico vídeo da reunião do dia 22 de abril, onde supostamente o Bolsonaro havia pressionado Sérgio Moro a mudar o cargo ali, mudar o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Primeiro, eu vou ler aqui para vocês esses trechos, que são dois trechos que a AGU já foram... São dois trechos da AGU que Bolsonaro falou, que foram transcritos. Então os constrangimentos provocados pelo Weintraub e outros ministros, o xingamento da João Dória, isso não foram transcritos, apenas as duas falas de Bolsonaro que supostamente estavam intimidando Sérgio Moro. Então vamos lá, vamos abrir aspas para Bolsonaro. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A ABIN tem os seus problemas, tem algumas informações. Só não tem mais porque está faltando realmente. Temos problemas, aparelhamento, etc. Falando em aparelhamento, o que ele mais quer fazer é aparelhar, mas tudo bem. A gente não pode ver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo? Ele é gago agora? É o David Brasil. Não, continua sendo Bolsonaro. Da porta ouvindo que seu filho ou sua namorada está comentando? Pô, o cara é um psicopata, né? Você fica ouvindo seu namorado. Vai que ele está fazendo alguma coisa com a namorada dele. Você vai ficar ouvindo? Mas que coisa de creepy, né? Pervertido. Vamos continuar. Tem que ver para depois. Depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Então imagina, se o filho está lá quase, o Bolsonaro vai abrir a porta do 04 e vai falar assim, se pare agora, né? E vai atrapalhar. A menina vai se cobrir. Igual aconteceu com o Dennis Rodman e a Carmen Electra. O Rodman estava lá em Las Vegas com a Carmen Electra. Ela era a namorada dele, esposa. Uma loucura só. E o Michael Jordan chegou no quarto do hotel e ela se cobriu um super constrangimento. Está no filme, no documentário recente agora do Michael Jordan. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica. E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação nosso. Todos. É uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso eu vou interferir. Ponto final. Não é ameaça. É uma extrapolação. Não. Não é ameaça. Não é uma extrapolação. Não é extrapolação da minha parte. É uma verdade. Então nós descobrimos aqui que o Bolsonaro ficava ouvindo o que os filhos dele ficavam fazendo dentro do quarto. Será que ele ficava ouvindo as conversas do Carlos? O Carluxo com o Léo Índio? Não sei. Talvez. Os dois moravam juntos. O Léo Índio. Será que foi por isso que o Carlos Bolsonaro fugiu de casa? Teve um tempo aí que ele ficou sem falar com o pai. Talvez. A gente achava que era por conta da eleição. Que o Bolsonaro colocou o Carluxo contra a própria mãe nas eleições de 2000. Mas na verdade pode ser que o Carluxo crie um pouco mais de privacidade para poder conversar com seus amiguinhos de escola. Mas vamos continuar aqui. Segundo ponto. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Não vou esperar a minha família, vocês sabem. Minha família toda de sacanagem ou amigo meu. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vou trocar. Se não puder trocar, troco o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troco o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Aqui que está o ponto que gera toda a divergência. Porque o Bolsonaro não falou diretamente para o Moro. E o general Braga Neto, como ministro da Casa Civil, falou que nesse momento o Bolsonaro olhou para o general Heleno. Porque todas essas responsabilidades com relação à segurança presidencial são de responsabilidades do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que está sob o comando do general Augusto Heleno. Então essa crítica do Bolsonaro não é uma crítica referente ao Moro, mas sim ao general Augusto Heleno. E Bolsonaro estaria ameaçando uma troca do general Augusto Heleno e não do Sérgio Moro. Pelo que foi falado no depoimento do general Braga Neto. O Sérgio Moro, na visão do Braga Neto, teria assumido uma posição, teria entendido errado. Foi uma interpretação equivocada do Sérgio Moro porque ele achou que o Bolsonaro estava falando com ele. Quando na verdade o Bolsonaro estava falando com o general Augusto Heleno. Será que vai colar essa versão do Braga Neto? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ontem, logo depois que saiu essa transcrição da AGU, o Bolsonaro e o Carluxo saíram para atacarem Sérgio Moro. Então ambos foram lá no Twitter e começaram a atacar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E quanto mais esse assunto acabar se alongando, mais Moro e Bolsonaro vão acabar se matando, vão morrer abraçados. Pelo menos essa é a minha percepção. Mas agora ficou interessante, né? Será que o Bolsonaro ficava ouvindo o que os filhos dele faziam atrás da porta do quarto? Será que ele faz isso com o Renanzinho, o Bolsonaro, o 04? Bom, se o Bolsonaro faz isso, ele deveria ter aberto a porta naquele momento que ele falou aquele negócio, né? Prefere morrer tossindo do que tendo relações sexuais, né? Uma coisa assim. Bolsonaro deveria ter interferido naquele momento e falado Ah, peraí, você está falando errado, passou vergonha na internet. Mas não foi isso que aconteceu. Então Bolsonaro não foi um pai presente, não estava ouvindo as conversas dos seus filhos atrás da porta. Brincadeiras à parte, né? Continua ainda essa situação constrangedora para Bolsonaro, cada vez mais, né? Agora, para Bolsonaro e Sérgio Moro e nessa disputa, nessa guerra entre ambos. Fiquem ligados lá no Twitter, arroba o Profileo Oficial. Se nós tivermos live, vou divulgar lá para vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem.